Sporting Conhecido em todo o lado pelo ódio ao Benfica O eterno descontrolado, muitos correm, ele fica Nascido na Caparica, filho da margem sul Desde cedo que aprendeu que o Bares não há sangue azul Pobreza deixou cair sem piedade nem dó Mas deu a volta por cima, foram só férias no Yoh É daqueles que acreditam que o limite é o céu E há 20 anos que dedicam o seu amor a Juveleu Contra tudo e contra todos luta por um ideal E levar a todo custo o Sporting Clube de Portugal Sempre correu atrás! Com as bandeiras e os cartazes Sozinho ou com os seus rapazes! Memo nas épocas más! Um funk sempre veraz! Fanático pelo que faz! Um galera... ...compaso, as pantalhas de trás O teu casco, a tua camisa, pequena linha da frente Com uma cança na fada te precisas É o Sporting! A vida é o Sporting! Meu paixão é o Sporting! Meu amor é o Sporting! É o Sporting! Meu vice é o Sporting, minha família é o Sporting Sporting, Sporting, Sporting é o meu Sporting Já deu sangue pela equipa, sempre confiante Muito Sporting é a vida, mesmo quando a claque estava quebrada e dividida Foi ele que evolucionou, quem tomou uma medida Há quem quiser seguida, uma bancada política Correste a pancada ao racista, é seu orgulho Sportingista Característica que te define é raça A tua história de nada serve escondida A partir de hoje o mundo sabe que lutas por uma claque unida A cor que reina na bancada é verde, preto e branco O coração da alvalade é verde, preto e branco E quando entra em campo, entra destremido Que a nossa chuva é encorajado, diz-te o princípio É mais que o vício, é mais que o meu paixão O amor que tens pelo teu corpo tem explicação E a vida é o Sporting E a paixão é o Sporting O meu amor é o Sporting É o Sporting, é o Sporting, é o Sporting O meu vício é o Sporting E a família é o Sporting Sporting, Sporting, Sporting é o meu Sporting Como é de conhecimento de todos Apesar da euforia normal criada Por um bom começo de época Não nos podemos esquecer Que vivemos um período difícil no clube Como líder Venho apelar à união de todos Está aprovado que somos os melhores E seremos sempre E a vida é o Sporting E a paixão é o Sporting O meu amor é o Sporting É o Sporting, é o Sporting, é o Sporting O meu vício é o Sporting E a família é o Sporting Sporting, Sporting, Sporting Sporting, eu sou o Sporting O Sporting, eu sou o Sporting O Sporting ao Sporting Within O Sporting- with a família é o Sporting O Sporting, eu sou o Sporting O Sporting, eu sou o Sporting O Sporting, eu sou o Strat